Gente, primeiramente queria agradecer todo mundo, todo mundo que tá apoiando, todo mundo que tá aí incentivando. Cara, o curso tá sendo um sucesso, a galera tá gostando demais, a segunda turma agora já fechou de novo. Inclusive, quem tiver interessado aí, sinto muito, mas fechou o carrinho ontem meia-noite, não tem como você comprar mais. Então, novamente, muito obrigado aí a todos os envolvidos, tá sendo muito massa essa jornada, tô gostando demais de fazer isso aqui. E antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e dá um like, beleza? E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. Manos, o vídeo de hoje é um podcastzinho também, queria conversar algumas coisas com vocês aqui. Por mais que eu não goste de dar atenção pra esse tipo de pessoa e esse tipo de coisa, eu acho que eu me sinto um pouco no dever de explicar algumas coisas pra vocês. Porque tem muita gente que não entende como que funcionam as coisas e tal. Aí entende tudo errado, começa a falar mostinha na internet. Então, assim, esse vídeo, ele não tá direcionado aos haters, não. Ele tá mais direcionado às pessoas que, assim como os haters, não têm o conhecimento do que elas estão falando, mas que estão vendo ali os haters falar alguma coisa e, às vezes, isso acaba interferindo no que a pessoa pensa ou não. Eu não sei se vocês entenderam muito bem. Mas é o seguinte, como todos vocês sabem, eu tô com um projeto aí que é de cursos online, certo? Por que eu tô falando no plural? Porque esse curso agora, que eu tô disponibilizando aí pra vocês, já tem um mês, mais ou menos, que eu fiz a primeira turma. Esse curso é só o primeiro de vários. E tem muita gente que não tá entendendo muito bem esse conceito de cursos online. Tem dois tipos de pessoa até agora, dessas que não estão entendendo. Tem as pessoas que não aceitam um curso pra ajudar as pessoas a jogar. Tem muita gente que não aceita, o povo acha isso uma coisa absurda. Tipo assim, ó, meu Deus, um curso para jogar, isso não existe, cara. A pessoa aprende sozinha. E o outro tipo de pessoa tá falando, tipo assim, Ai, como você é hipócrita, porque você tá falando aí da Activision, mas tá fazendo um curso pago também. Deixa os trem tudo de graça aí pra nós, mano. Então, eu resolvi explicar pra esses dois tipos de pessoas algumas coisas, certo? Primeiro, a galera que não aceita que existe curso pra ajudar a jogar. Gente, existe curso de tudo que você imaginar na sua vida. Eu tô sendo vanguarda nessa área, cara. Eu tô sendo pioneiro. Eu sou o primeiro jogador de console a lançar curso no Brasil, no Brasil inteiro. Você sabe o que é isso? O único curso que eu vi que tem a mesma proposta, mais ou menos, e que já existe há muito tempo, é o curso do Fallen, véi. Fallen do CS, vocês sabem quem que é. Esse cara tem um curso há muito tempo, e foi o único curso que eu consegui achar. Então, eu tô tendo uma visão de mercado muito à frente do que essa galera aí. Vocês vão ver que daqui uns anos, já vai ter um monte de gente fazendo curso de tudo quanto é tipo de jogo aqui. E eu digo mais, eu desafio essas pessoas que estão criticando a criar um curso de qualquer coisa. Tenta criar um curso de qualquer coisa, pra vocês verem se é fácil. E você sabe o que não é fácil? Que pra lançar um curso, primeiro você precisa ser especialista. Você sabe o que é especialista? Pra você ser especialista, você precisa de 10 mil horas naquilo. E eu digo pra vocês, eu tenho muito mais do que isso em FPS. Se for contar todos os FPS que eu já joguei na minha vida, tem mais de 16 anos que eu jogo FPS. Depois de ser especialista, você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer estudo, você tem que fazer roteiro, você tem que fazer didática, você tem que fazer edição, você tem que fazer marketing, você tem que fazer mais um monte de coisa. Ou seja, não é easy. E qual que é a intenção do curso? É ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa tem dificuldade, às vezes a pessoa não tem tempo. Porque assim, as dicas que eu passo no curso, no caso, são coisas que eu demorei anos pra entender. Óbvio que a pessoa consegue aprender tudo isso sozinha. Mas da mesma forma que eu, pode ser que ela demore anos pra aprender aquilo. Então essa que é a vantagem do curso. Você tá pegando ali um conteúdo diferenciado, bem produzido. E as chances da pessoa aprender mais rápido com aquilo são bem maiores. Porque ela não vai ter que ficar lá, ó, martelando e testando um milhão de possibilidades. Até descobrir, ah, então é isso aqui que eu tenho que fazer. Que no caso, foi o que eu fiz. Então, cara, é válido sim um curso pra ajudar as pessoas a jogarem. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de ruim nisso. A pessoa tá ganhando ali um conhecimento que ela demoraria muito tempo pra adquirir. A analogia que eu gosto de fazer, pensa na habilidade de desenho, certo? Uma pessoa, ela consegue muito bem aprender a desenhar sozinha. Eu, inclusive, desenho muito bem e nunca fiz curso, assim, de desenho e tal. Eu sempre peguei os bagulho lá e comecei a desenhar e pronto, aprendi dessa forma. Mas da mesma forma, a pessoa pode fazer um curso de desenho. E o que ela demoraria, sei lá, dois, três anos pra aprender, ela aprende em um mês. Aqui é a mesma coisa. São habilidades diferentes, mas o conceito é o mesmo. Então, espero ter esclarecido isso pra essas pessoas. Então, vamos falar agora do segundo tipo de pessoa, que é a galera que tá achando que eu sou um moço. O corvo é o mercenário, cara. O corvo só está interessado em dinheiro, mano. Ai, meu Deus. Então, deixa eu falar um negócio pra vocês. O que que acontece? É, eu entendo da onde sai esse tipo de pensamento. Mas, o que eu gostaria de explicar pra essa galera é o seguinte. O meu canal sempre teve dicas, certo? Sempre teve tutorial de tudo. E uma coisa que eu falei em um dos vídeos passados foi o seguinte. Não vai parar de ter tutorial. Tudo vai continuar da forma que é normalmente. Vai ter tutorial de sniper. Tá tendo um tutorial muito foda aí dos mapas, né? Que eu tô falando sobre movimentação, sobre spots em cada mapa. Já fiz tutorial de dark matter. Então, tipo assim, eu não tô pegando o conteúdo que eu daria pra vocês de graça e transformando esse conteúdo em pago. Não é isso que eu tô fazendo. Isso seria, sim, uma coisa absurda. Seria uma coisa extremamente errada. Não é isso que tá acontecendo, entendeu? Esses cursos, o conteúdo é diferente. É como se fosse um bônus, entendeu? E sim, eu gostaria muito de fazer esse conteúdo inteiro, gratuito pra vocês. Mas, cara, infelizmente, não tem como. É um trabalho de meses, demora meses, pra produzir tudo, pra ver se tá tudo certinho, pra editar, pra fazer as paradas tudo bonitinha. Eu tenho uma equipe me ajudando com isso, uma equipe de marketing. Então, tipo assim, não dá pra eu falar, ô, me ajuda aí a fazer esse negócio aqui, mas é de graça, fi. É de graça. Você não tá recebendo nada, não. Você quer? É por conta, viu? Você quer? Quer trabalhar comigo? Isso fora o fato de que eu falei já várias vezes e vou repetir. Esse conteúdo aqui que eu tô passando, não é conteúdo que você acha em tutorial. Se você pesquisar, você não vai achar isso aqui em lugar nenhum. Aí tem uns caras... Mano, tem uns caras que, meu Deus do céu, ô, ser mano é um bicho esquisito, né? É um bicho muito estranho, véi. Aí eu fiz vários vídeos já, né? Falando sobre Activision e tal. Esse último agora foi mais pesadinho, assim, na questão da ganância e tudo mais. Aí os caras vêm me criticar, véi. Aí eu só penso assim, mano, o que esses caras têm na cabeça? Só pra dar uma noção pra vocês, esse curso agora, quantos vocês acham que seria o valor dele? Quantos vocês acham, assim? Não, esse negócio aqui vale tanto. Porque quando eu sentei com a equipe pra decidir o valor, o valor que foi decidido mesmo, que falou assim, não, tem que ser isso daqui, porque é isso daqui que vale. Era de nada mais, nada menos que 120 reais. E o que aconteceu? Eu pensei muito nesse valor e eu falei, cara, não pode ser isso. Porque eu quero que seja o mais acessível possível, eu quero que todo mundo possa ter acesso a isso aqui e eu quero começar esse trabalho dessa forma, pra todo mundo ter acesso. Eu bati o pé e falei, ó, não dá pra ser esse valor, por mais que seja isso que vale o conteúdo, não tem como, porque realmente as pessoas não vão poder estar participando. Então, tipo assim, o valor que ficou no final é de graça praticamente, pelo trabalho que eu tive, pelo trabalho da equipe, cara. Tá, assim, preço de banana. Então, novamente, eu repito isso muitas vezes porque eu quero que fique na cabeça de vocês. Não sai falando coisa na internet sem saber do que você tá falando, certo? Não sai criticando as pessoas, você não sabe o que que ela passa. Às vezes você tá vendo uma coisa ali acontecer, você acha que é aquilo, mas pode ser que na verdade não seja aquilo. Então, toma isso como lição pra vida de vocês. Novamente, queria enfatizar pra vocês, vocês não vão deixar de ter conteúdo gratuito aqui. Sempre vai ter conteúdo gratuito, óbvio. Tanto que 97% das coisas que eu faço estão gratuitas aqui pra vocês. É uma pequena parcela que é essa a mais, entendeu? É um bônus. Então, não fiquem acreditando nesse tipo de pessoa. Faz que nem eu, deixa esses caras pra lá, fala assim, tudo bem, é sua opinião, então tá bom. Esse tipo de gente não costuma ter conceito, saca? Eu sou muito cabeça dura, eu ainda fico batendo boca com essas pessoas e tipo assim, nem adianta, saca? Esse tipo de gente você deixa pra lá. Então, eu espero que tenha ficado muito bem esclarecido, todas essas coisas. Todos esses vídeos que eu faço assim, explicando as coisas, eu não faço eles com a intenção de mudar a cabeça dos haters, ou de falar que eu tô certo ou não. Esses vídeos eu faço realmente pra aquelas outras pessoas que não são haters, mas que tão vendo ali os comentários dos haters e às vezes o cara fica confuso, fala, não, mas peraí, como assim, véi? Então, esse vídeo é pra essas pessoas, beleza? Eu tô terminando agora o meu segundo curso. Esse curso, ele chama Sniper Project. É a parte 1. Em qual sentido? Esse Sniper Project, ele vai ser focado no COD WW2, que é o COD do ano passado, certo? Tem muita gente que joga ele ainda. É um jogo muito bom de jogar de Sniper. A maior parte do conteúdo é aquele conteúdo do tutorial que eu fiz de Sniper. É um curso mais avançado do que aquele. Aquele tutorial é como se fosse assim, um curso intermediário. E esse vai ser um curso mais avançado, que eu vou abordar mais coisas, tanto do básico, ensinando todo o passo a passo pra você aprender a jogar de Sniper, tanto do avançado, como tomadas de decisões, movimentação, playstyle. Vai ser muito, muito louco esse próximo curso. Eu tô muito empolgado com ele, já tô quase terminando. A minha intenção era lançar esse mês, mas se eu não conseguir, então é provável que saia aí até o mês que vem, né? E eu também tô com planos de lançar o Sniper Project 2, que no caso ele vai ser focado no BO4. Esse eu não sei se eu vou conseguir soltar até o final do ano. A minha intenção é soltar até o final do ano, mas a gente vai ver aí como que vai ser. Aí, antes de soltar esse do BO4, eu vou soltar o tutorial de Sniper do BO4, que vai ser muito abrangente, igual foi o do WW2. Muito, muito bom mesmo. E aí esse é gratuito, esse é pra qualquer um. Vou passar um monte de dicas lá. E aí, no caso, o Sniper Project vai ser o avançado, entendeu? Então, eu acho que todo mundo conseguiu entender aqui a minha mensagem. Eu fico muito feliz que esses projetos estão dando certo, porque realmente eu gosto muito de ajudar vocês num nível mais avançado. Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto de ter essas conversas assim com vocês de vez em quando. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.